Aparecem monstros de todo o lixo que é jogado no mundo, se alimentando de toda a porcaria lançada no mar e crescendo toda vez que consome a poluição que a gente mesmo causa. Tá tudo errado, a gente tem que parar com isso. Pois estamos tentando, rapaz, estamos fazendo o possível. Nene, cadê o relatório das atividades de ontem, hã? É bom você prevençar agora mesmo, e quanto a você... Ah, não, sonhou de novo. Eu vou fazer, assinar o contrato, eles pediram já. Spectruman, esta é a voz dos dominantes. Reconstruímos e recompusemos seu corpo mecânico e o teleportaremos a ti quando estiveres pronto para completar a conta. Nossos sensores indicam a presença de outra espaçonave e apuramos que esse veículo veio do planeta Épsilon. Isso confirma nossas suspeitas de que o Dr. Boris está tentando conquistar a Terra. Ele utiliza a poluição desse planeta para criar seus monstros. Cautela do Spectruman, ele é extremamente perigoso. E aí, seu Kenji? O que você está fazendo aqui? Descansando um pouco, é? É, mas não conte para ninguém, tá? Tá. Obrigado. Por quê? Por abrir nossos olhos. Ah, isso não é nada, mas eu ainda quero ver o meu pai. E queria fazer alguma coisa para salvar todo mundo e o mar também. E, sabe, o senhor é parecido com o meu pai. Obrigado, eu fico muito honrado. Você quer combater a poluição, não é? Quero. E o dia vai mesmo. Alguém tem que dar o passo. Porque logo vai ser tarde demais. Não apenas para o mar, mas para o planeta inteiro. Vamos fazer o trato? Você trabalha pensando num jeito de combater a poluição. E eu penso num jeito de acabar com o monstro. Combinado, e se precisar de ajuda, é sabe procurar, tá? Eu acho que não vou precisar, mas obrigado. Dá para ver a sua casa daqui? Claro que dá. Fica bem ali, olha, atrás daquele posto. Ali? Não estou satisfeito com nenhum de vocês dois. Ao trabalho. E nada de vagabundo de ar. Sim, senhor. Rápido. Vai, vai. É nisso que dá, se precipitar. Olha lá. Uma nuvem, poluindo ar. O que será que é? Pode. Tenho que avisar as autoridades. O Kenji está se alimentando de óleo. O Kenji está lá. É mesmo. Vamos. Descubra-se. Vamos sair daqui. Negula. Negula, por favor. Especa-me a guarda-ordens. Muito bem. Em frente. Vá na frente. Vá. Eu tive uma ideia. Vou tentar chegar até o carro. É só esperar um pouco. Uma chance. Silêncio. É agora. Você vai pagar caro pelo que fez o meu pai. Você vai pagar caro pelo que fez o meu pai. do que fez o meu pai. Está tudo desabando. Tudo desabando. É um monstro. A cidade corre um grande perigo. Olha só aquele cara voando. Deve ser o Spectrum. O quê? Mas quem é ele, afinal? Poxa! Eu queria que o seu King visse isso. O Spectrum vai matar o moço que matou meu pai. Opa! Está aqui para mim. Carlos, você disse que ele tinha morrido. Ele está atacando drogas. Você estragou meus panos, idiota! Não! Não! Ele destruiu o Intrax. Eu perdi a primeira batalha, Spectruman. Mas espere só. Vencerei a próxima. Nossa guerra apenas começou. E meus mundos... Irão um varrelo da face do universo. E uma vez que tiver acabado com você... A terra e tudo que ela contém pertencerão a mim. A mim! E foi isso que aconteceu. Acho que não precisamos mais nos preocupar com aquele bicho feio. Vou pegar uma amostra. Não se esqueçam. Nós temos que agradecer ao Kenji. Afinal, ele salvou o chefe. Sabe, Kenji? Eu pedi ao chefe que contratasse você. Eu fiz bem? Alguém quer um pouquinho? Então, Kenji, bem-vindo à nossa organização. Aquele homem. Aquele homem fantasiado. Cadê ele? Eu acho ele um bocado sexy. Ei, seu Kenji! Seu Kenji. Sim, Zan. Sabe o cara que matou o monstro? Bem, eu não sei ao certo quem era o sujeito. Mas tenho certeza de que ele vai nos ajudar a combater a polícia. Não minta para mim. Hã? Pensa que eu não sei que o Sr. Spectre May é o homem que matou o monstro. Bem, Kenji! Bom, tenho que ir andando. Espere. Eu quero dar isso para o senhor. É o esquerdo do meu pai. Eu não vou precisar dele mesmo. Obrigado. Fica com o vidro. O senhor volta para me visitar? Pode crer que sim. E muito em breve. Até. Vamos. De a pouco. Tchau. Vamos lá. Tchau, Tchau! Tem alguém, Gi? Tchau! Tchau, Tchau. Tchau! Até outro dia! Não se esqueça de me visitar! A CIDADE NO BRASIL さらにリモコン怪獣ミドロンとゼロンを使って 湖の底深く秘密の侵略基地を作ろうとする ゴリの魔種が地球を狙う スペクトルマンの力でこの危機を叩き潰すことができるだろうか 戦えスペクトルマン地球のために さあ来週のこの時間をお楽しみに